Comadre, eu vim buscar o dinheiro e não vou voltar sem ele. Zezão, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Olha, comadre, não tem mais tempo a perder não. Por favor, entre. Vora. Zezão, pelo amor de Deus, não faça nada não. Eu me dou o dinheiro. Você não dá o passo, caramba, porque senão arrebente seus peitos. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. Oxê, mulher, quem é você, hein? Vai embora, seu caramba, porque senão atirei você agora. Calma, moça. Eu vim aqui conversar, rapaz. Maria, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Nada, Carol. Fica... Dandinha, pelo amor de Deus, solta essa arma. Eu tô com vontade de levar esse cabrinho no chão. Você não foi embora agora, eu atirei. Calma, moça. Você tá nervosa, moça. Por favor, eu vim aqui e fui negociar, mulher. Já tá negociado. Ou tu vai embora agora, eu te macho. Sai, sai, sai. Pode sair agora. Sai, sai, sai. Vai embora. Vai embora, agora. Vai embora. Vai embora, agora. Vai embora, tudo maluco. Ou tu morre agora. Vai embora. É isso aí? Tchau, tchau.